Eu achei que você me amava Eu não duvidava desse amor Você sempre de mim me aprontava Eu acreditava nas suas lábias dizendo lei Eu nunca vou te enganar Ela sempre me dizia assim lei Não irei te enganar Eu sempre acreditei nas lábias dela Quando ela me falava palavras doces de amor Ao meu ouvido Amor Da boca dela não faltava um amor Amor da boca dela sempre E ela respondia Meu amor pra lá Meu amor pra cá Tanto amor eu dei pra ela E ela nem sequer E ela nem sequer Você retribuiu com seu falso amor Sempre me enganava Com seu falso amor Ela sempre me traia Ai meu amor Ai meu amor Você é uma leviana Ai meu amor Você é uma leviana Com seus olhos negros Eles me faziam delirar Com seus olhos Sua boca macia me fazia delirar Ai amor Ai amor Ai amor Ela sempre me enganava Com seus olhos negros 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 negr Lá é de... Mamá, 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 mamá... Amém, mamá, mamá... Amém, vai, 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 vai! Mas que eu tô... Batamila da puta!